Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês todas as formas que eu faço pra ganhar dinheiro com a internet. Eu sei que vocês têm muita curiosidade em saber isso, então hoje eu vou falar tudo mesmo, até como eu fazia pra ganhar dinheiro antes de começar no YouTube, tá? Se você gosta de vídeo assim, batendo papo, dá um like pra mim, né, que eu sempre posso fazer pra vocês, dando dicas, contando um pouquinho da minha vida, enfim, outros assuntos. Dá bastante like, se tiver bastante like eu faço mais vezes, tá? Então, gente, se vocês quiserem saber como eu faço pra ganhar dinheiro no YouTube, hoje eu vou deixar um minuto aqui que eu começo a falar, tá? Porque antes eu vou falar pra vocês um pouquinho, um resuminho da minha vida, tá? Já contei isso em algum vídeo, mas sei que tem muitas pessoas novas no canal também, então eu vou contar um pouquinho. Bom, eu sou formada em administração de empresas, eu me formei em 2009 e eu me formei aqui em Curitiba, na PUC. E assim, desde então eu trabalhei em lugares relacionados à administração, trabalhei em casa de câmbio, trabalhei numa TV de leilão de joias, enfim, trabalhei em alguns lugares. Mas, gente, não sei, nunca deu certo eu trabalhar fora, não porque eu não gostava do trabalho, e sim porque eu não me dei bem nas empresas que eu trabalhei. Fiquei um tempo sem trabalho, eu morava aqui em Curitiba ainda, né? E aí nessa época que eu fiquei sem trabalhar, eu comecei a fazer bijuterias e vender. Então eu fazia as bijus, no começo eu tinha uma página no Facebook, que era bem artesanal mesmo, sabe? Eu fazia com um feltro, assim, colares. E eu acho que quem tá aqui comigo desde 2013 deve lembrar que eu no comecinho no canal também vendia. Então pra não ficar parada, pra não ficar sem fazer nada, eu comecei a vender essas bijuterias. Eu vendia através da fanpage do Facebook. Então a pessoa entrava em contato comigo, pagava e eu mandava por correio. Então isso já foi a primeira forma que eu fiz pra ganhar dinheiro com a internet. Aí, estava morando aqui em Curitiba ainda e tal, só que daí eu comecei a ver que, como aqui em Curitiba, e eu acho que vocês devem concordar comigo, que morar em capital, o custo de vida é mais caro do que você morar no interior. Então eu decidi ir embora e morar com os meus pais lá em Janaúba, Minas Gerais, que eles moram lá desde que eu era pequena, então eu decidi ficar com eles morar um tempo lá. E aí quando eu cheguei em Minas, eu comecei, continuei vendendo as bijus, fazia e tal. Ajudava minha mãe nas coisas de escritório dela, mas mesmo assim faltava alguma coisa, entendeu? Então eu sempre fui muito fã de assistir vídeos no YouTube, sempre me empolguei demais com isso. Então, certo dia eu decidi gravar, escondida assim no quarto, eu decidi gravar um vídeo só pra ver como que era e tal. E aí depois eu fui estudando, estudando, eu lembro que no primeiro mês eu descobri que podia, que o vídeo poderia ser rentabilizado, né? Então eu entrei no YouTube sem saber, mas no primeiro mês já descobri e aí eu levei aquilo como um trabalho. Então no começo eu me empolguei demais, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Eu vi as blogueiras trabalhando, as meninas fazendo as publicidades, recebendo produto, recebendo dinheiro do YouTube. Então eu me empolguei com aquilo, eu falei, não, eu quero trabalhar com isso então. E aí comecei, né, durante essa época que eu morei com os meus pais, não é fácil você ganhar dinheiro com o YouTube assim de cara. Eu demorei um ano pra começar a receber deles, então você tem que ter visualizações no seu vídeo pra você receber do YouTube. Se você tiver um canal, pode ter, sei lá, vários seguidores e não tiver visualização, você não ganha nada. Pra você conquistar esse público, pra você ter uma quantidade de visualizações por mês, é complicado. Então você tem que sempre se empenhar e gravar bastante vídeo, trazer temas diferentes, enfim. E aí em 2013 eu comecei no YouTube, esse mês de abril vai fazer seis anos que eu tô no YouTube. E aí comecei, gravei vários vídeos. Na época eu não tinha muito foco, claro que o meu foco sempre foi maquiagem, mas eu gravava de tudo. Eu gravava culinária, porque eu tinha na mente que eu tinha que chamar as pessoas pro meu canal. E como que eu ia chamar? Pegando temas de tudo quanto é canto, pras pessoas me conhecerem. Então eu gravava vídeo de receitinha, vídeo de um vlog, vídeo de cachorro, vídeo de pug, vídeo do vira-lata, vídeo de tudo eu gravava, sabe? E aí as pessoas foram entrando no meu canal e eu comecei a ganhar dinheiro a partir de um ano fazendo todos esses vídeos. Mas durante isso eu continuei fazendo as bijuterias e vendendo, tá? Certo dia eu decidi parar de vender as bijuterias e aí eu comecei... Como eu pensei assim, eu já tenho, sei lá, cinco mil pessoas que me seguem, que gostam de maquiagem e eu não ganhava muito ainda com o YouTube. Então eu decidi criar uma lojinha online, que é outra forma de você ganhar dinheiro. Você pode criar uma lojinha online. Eu criei a lojinha e comecei a comprar produtos de fora, na época era fácil fazer isso, não tinha impostos, taxações muito altas. Então eu comprava de fora e revendi aqui no Brasil e a lojinha bombou, assim, uma época, muita gente comprava. E aí eu consegui ganhar dinheiro nesse período com a lojinha também. Eu vendia desapegos, eu criei uma lojinha no Enjoei também, na época. Hoje em dia eu não tenho mais, mas na época eu criei pra vender as roupas usadas, bota... Tudo que eu não usava mais eu vendia no Enjoei, que também é outra forma de você ganhar dinheiro com a internet. Aí agora vamos passar pra como eu ganho dinheiro hoje em dia. Porque a partir desse momento, né, depois de um ano e pouquinho de canal, o canal já vai dando aquela evoluída e tal. E aí você vai conseguindo ganhar dinheiro com a internet e com o YouTube, né? Então o YouTube é a primeira forma que eu ganho dinheiro. Na verdade, gente, hoje em dia eu tenho duas formas que eu ganho dinheiro. Que é o ganho fixo e o ganho variável. Então eu tenho que me basear, eu tenho que viver com o ganho fixo, entendeu? O variável é um plus, é uma coisa a mais que vai entrar na minha vida. Então o meu planejamento é viver com o meu ganho fixo. Jéssica, qual que é esse ganho fixo? No YouTube eu considero hoje em dia um ganho fixo, mas nem tanto. Porque, sei lá, amanhã pode criar uma coisa muito louca e o YouTube sumir e nunca mais ganhar dinheiro com isso. Ou alguém derrubar o site, não sei, pode acontecer, gente. E aí cadê meu dinheiro? Mas por enquanto eu fico ali, né? Na corda bamba, usando o meu dinheiro como um ganho fixo. Que é o que eu ganho com o YouTube, com os vídeos. Hoje em dia, acho que eu já contei pra vocês, eu ganho entre 1.600, 3.000 por mês com as visualizações dos meus vídeos. Que não é muito, tá? Eu faço aí entre 700 mil visualizações, até 1.200.000 por mês. Então fica nessa faixa que eu faço de visualizações e é esse valor mais ou menos que eu ganho, tá? Mas tem mês que pode, sei lá, ganhar mil reais e tem mês que eu posso ganhar 3.000, 4.000, tá? Então não é assim fixo o valor, porque vai depender muito do meu empenho também, gravando vídeos e temas legais. Mas a primeira forma que eu ganho dinheiro com a internet é com o YouTube. Segunda forma que eu ganho dinheiro com a internet, que é ganho fixo também. Isso eu conquistei ao longo desses seis anos de YouTube. Não foi fácil, não foi rápido. Que são as parcerias fixas. Eu tenho parceria fixa com lojinhas online, que vocês devem sempre ver nos meus vídeos, que eu indico. Então essas lojas me pagam um valor fixo por mês pra eu divulgar eles. Então isso pra mim é fixo, porque a gente tem, sei lá, seis meses de parceria. Então nesses seis meses eu tenho esse valor fixo todo mês. No início as lojas querem sempre criar cupom de desconto pra você, pra você divulgar aquele cupom e você ganhar comissão com isso. Era o que eu fazia muito no começo. Hoje em dia até tem umas ou outras lojinhas que eu faço isso, mas no início eu fazia com todas, que era ganhar através de comissão. Então elas me pagavam, eles me davam um cupom de desconto e conforme eu ia divulgando as pessoas comprando com esse cupom eu ganhava uma comissão. Então você que tá iniciando pode ser uma boa, se você tem certeza da sua influência, mesmo que você tenha mil seguidores. Se desses mil seguidores, duzentos compram, já é um bom dinheirinho por mês, né? Então é uma opção também de ganhar dinheiro com o cupom de desconto. Aí você vai passando tempo, a loja vai vendo que você tem um trabalho legal e aí a loja quer ter você pra ela, entendeu? Então é isso que aconteceu comigo, elas me contrataram pra eu ter essa comissão fixa por mês, tá? Hoje em dia, graças a Deus, eu também tenho algumas parcerias fixas com marcas. Então alguma marca, uma marca X vem, Jéssica, eu quero que você trabalhe comigo seis meses. Então eu também ganho fixo esse salário por mês pra divulgar os produtos da marca, pra mostrar os lançamentos, pra fazer resenhas. Então também ganho com as parcerias fixas de marcas. É impossível, gente? Não é impossível, tá? É trabalhoso. Eu não digo também que é um trabalho difícil, nossa, eu sou sofrida. Não é isso, gente. É uma delícia trabalhar em casa, né? Não precisar acordar e pegar ônibus e tal. Mas você tem que ter um comprometimento e você tem que ter um planejamento do que você vai fazer com esse dinheiro. Hoje eu tô considerando o YouTube como um ganho fixo. Mas e se amanhã o YouTube não existe mais? O que eu vou fazer? Então eu tenho que sempre, todo mês, guardar um pouquinho desse dinheiro pra ter como se fosse uma renda de segurança, né? Então se acontecer qualquer coisa eu tenho um dinheirinho guardado lá pra sobreviver, entendeu? E eu esqueci de falar que nesse meio tempo eu me mudei aqui pra Curitiba pra trabalhar aqui, enfim, né? Acho que eu já contei isso pra vocês em algum vídeo, eu deixo linkado pra quem quiser saber melhor, tá? Mas durante três anos de canal, ou quatro, não lembro, eu fiquei morando com os meus pais. E agora vamos falar dos ganhos que eu considero variáveis. Porque pode ser que um mês eu não ganho nada e outro mês eu ganho bastante, outro mês eu ganho médio, né? Então são variáveis, que são as publicidades. Então pode ser, sei lá, um mês uma marca X maravilhosa vem e quer fazer um vídeo comigo. Eles me pagam o vídeo, eu faço o vídeo, eu ganho valor por isso e tchau, entendeu? Então eu ganhei somente naquele mês. É um ganho a mais que eu tive naquele mês. Então se você quer trabalhar com o YouTube, qual o problema de você cobrar um vídeo, cobrar o seu espaço, né? Eu sempre gosto dessa frase, que você cobra o seu espaço. As marcas querem aparecer no seu canal, entendeu? Então muitas vezes as pessoas têm raiva da publicidade e tal, acham que a gente tá sendo paga pra falar bem. Mas é muito difícil marca que vem, olha, você só tem que falar bem no produto. Eu, quando vem assim, eu já não dou muita moral, sabe? Porque eu sei que já é picaretagem. Agora as marcas pagam você pra aparecer no seu canal, pra ter espaço, entendeu? Então você vai ter, obviamente com educação, a liberdade de falar pontos positivos e negativos do produto, ou do sei lá o que você tá divulgando, seus seguidores. Primeiro ganho variável, publicidade, que surge aí do nada, né? Outra coisa que eu ganho dinheiro também, gente, é super variável, porque tem mês que é bastante e tem mês que não é, enfim. E eu nem conto com esse dinheiro, é um extra total, que é o dinheiro do Melios. Gente, esse site, eu me arrependo muito de não ter entrado antes. Eu entrei nele em final de 2017 e eu já consegui ganhar 2 mil reais com esse site, sem fazer nada. Então é o seguinte, você se cadastra num link, eu sempre deixo o link no box de informações, e aí você baixa um aplicativo que vem no Melios no seu computador, tá? Você entra lá pelo seu computador. E aí sempre que você entra num site, por exemplo, Decolar, Sephora, Americanas, inúmeros sites, ele vai te dar ali uma informação, olha, esse site te dá 8% de volta, 10% de volta, 3%, vai depender do site. E aí se você fizer uma comprinha online nesse site, você vai receber 3%, 10% de volta. Não acreditava, mas funciona. Aí você coloca seus dados bancários lá no Melios e eles depositam certinho. E se você divulgar esse link para suas amigas no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, e as pessoas clicarem e fizerem o mesmo processo, cadastrarem e comprarem online, você também ganha dinheiro de volta. Então, gente, é assim, surreal, eu deixo no box de informações dos meus vídeos, e muita gente se cadastra diariamente, sabe? E eu acabo ganhando dinheiro com isso. É o dinheiro mais fácil que eu ganho pela internet, mas eu ganho, gente. E é dinheiro real, porque eles depositam mesmo na conta. Então, outra coisa legal também de você fazer, mesmo se você não tiver canal no YouTube, nada, você se cadastra e manda aí no seu Facebook, pra sua família, e vai ganhando aí seu dinheirinho, tá? Outra coisa que eu também ganho dinheiro, antes eu ganhava mais, mas hoje nem tanto, é com o blog. Por que que hoje nem tanto? Porque eu não tô alimentando ele, eu deveria postar mais. Quanto mais você posta, mais você ganha. E aí, o blog, ele tem opções do próprio Google de você colocar banners. E esses banners, cada vez que a pessoa entra no site, ou clica em algum banner, você vai ganhando meio que uma comissão por isso. Então, todo mês eu ganho ainda um pouquinho, porque as pessoas acessam bastante as resenhas que eu já tinha feito antigamente, né? E eu ainda ganho um pouquinho dos banners do Google, por causa do blog. Também é uma opção, se você gosta muito de escrever, né? Você pode criar o seu blog, escrever as coisas que você ama e colocar ali bannerzinhos pra te render um dinheiro também no final do mês. Outra coisa, gente, que dá também pra fazer no blog, é você acessar o site ActionPay. Eu acho que é isso, eu deixo pra vocês o nome. Nesse ActionPay é a mesma coisa. Inúmeras marcas, inúmeras empresas deixam lá disponíveis campanhas. Então, assim, sei lá, tem C&A. A C&A hoje vai te dar 10% de comissão se a pessoa clicar nesse banner e comprar na loja da C&A. Então, você pode pegar esses banners da ActionPay e colocar no seu blog. E aí, as pessoas que acessam o seu blog, estão lá passeando, vê lá. Banner da C&A, desconto. Clica no banner e compra alguma coisa no site da C&A. Você vai ganhar comissão com isso. Então, gente, existem inúmeras formas de você realmente colocar banners no seu blog, fazer divulgação no seu blog. Você também pode fazer publicidade no seu blog, né, que eu acabei de falar do YouTube. Mas pode fazer no blog também, pode fazer no Instagram, pode fazer no Facebook. Pode surgir aí ideias das empresas que querem te contratar, tá? Mas esse ActionPay, qualquer pessoa pode entrar lá, se cadastrar. E se você tiver um blog, obviamente, eu acho que eles dão uma analisada. Eu não tenho certeza, porque já faz 6 anos que eu entrei. E aí, você pode pegar esses links, esses banners e colocar. Ou fazer postagens também, tipo, ó, gente, é promoção na C&A. Clique nesse banner, que também você pode fazer algo do tipo, entendeu? É uma forma legal de fazer dinheiro pra quem tá iniciando, né? Até pra quem tem um blog muito movimentado, porque, assim, as pessoas vão entrar e vão se interessar pelos anúncios, né? Outra forma de ganhar dinheiro também, que eu já ganhei, hoje em dia eu não divulgo tanto, não sou tão ligada, mas que dá pra ganhar dinheiro. Que é o site Hotmart. Então, sei lá, tem um curso online que você amou. Você até fez o curso, você amou. E você quer que as outras pessoas façam esse curso também. Você pode colocar link desse curso no seu blog, fazer uma postagem legal, falando um pouquinho do curso. E no final, você bota lá, ó. Se você quiser participar desse curso, clique nesse link. Se as pessoas clicarem no link e comprarem o curso, você também ganha comissão. Outra forma de ganhar dinheiro com a internet. Gente, no Hotmart tem inúmeros cursos online que você pode divulgar pros seus grupos, no seu canal no YouTube, no seu Instagram, em tudo que você quiser pra você ganhar comissão com as vendas desse curso, tá? Mas é legal você sempre prestar atenção se o curso é bacana, né? Você dá uma olhadinha nos comentários, ou até mesmo você pode fazer o curso primeiro pra depois divulgar, tá? Mas daí fica a seu critério. Hoje em dia, eu tô bem focada no YouTube e no Instagram. No Facebook eu larguei, Snapchat nem ninguém usa mais. E o blog eu também dei uma largada. Não é legal fazer isso, eu acho interessante você continuar, sabe? Mas eu dei uma largada porque realmente eu faço tudo sozinha. Então, eu preferi colocar as minhas forças nessas duas redes e ficar nisso. O Instagram, eu sei que vocês vão me perguntar se dá pra ganhar dinheiro com o Instagram. O Instagram não paga ninguém, tá? Pra você, tipo, postar nem nada. Mas você pode ganhar dinheiro com as publicidades. Então, pode aparecer uma marca que queira que você poste uma foto. Você pode postar essa foto e ganhar dinheiro da marca. Enfim, tem inúmeras coisas. E hoje em dia, as marcas procuram muito as pessoas que postam bastante no Instagram. Então, por isso que todo mundo tá empolgado com o Instagram, mais até do que com o YouTube. Porque as marcas mesmo estão, assim, acho que dá muito resultado pra eles. Então, eles gostam do pessoal lá envolvido no Instagram, sim. E, gente, a última forma que eu ganho dinheiro com a internet é através dos produtos licenciados que eu tenho. Então, eu tenho... Eu falo assim porque eu não sei se é essa palavra licenciados que usa. Eu tenho, então, os batons com o meu nome, que estão da TB Make, a antiga T-Blogs, né? Então, eu criei o batom, eu escolhi a cor e eles botam lá o meu nome no produto. Eu ganho um royalty, cada venda que rola ali do meu batom, eu ganho uma porcentagem. Então, a cada venda do batom, eu ganho uma porcentagem, tá? Mas eu também considero como um ganho variável, porque tem mês que vende bastante, tem mês que não vende, enfim. E a outra coisa que eu também tenho licenciada é o meu kit de pincéis com a Sigma. Que você também pode criar parceria com marcas e ir atrás, gente. Não tem problema nenhum você ir atrás. Eu sempre falo isso, que eu mando e-mail para várias marcas para conhecer produto. E aí, a partir disso, a gente vai criando uma amizade, né? Uma parceria de negócios que você pode, sei lá, qualquer dia mandar uma proposta. Olha, vamos fazer um produto juntos. É uma ideia, gente. Não é impossível. Então, eu tenho a parceria com a Sigma no meu kit de pincéis, que por incrível que pareça, vende bastante, gente. Eu acho que as gringas compram bastante, porque é como se fosse um kit que sai mais barato do que você comprar individual, né? Então, eu deixo o link também para vocês aqui embaixo, para quem não conhece o meu kit de pincéis com a Sigma. E eu acabo ganhando mensalmente pelas vendas do kit também. Então, gente, é muitas formas. Eu tenho também links afiliados. Como que é isso? A gente divulga certa marca. Eu tinha com a Gerard Cosmetics, que é uma marca gringa. Então, cada vez que vocês compravam alguma coisa com o meu link, eu ganhava uma comissão com isso. Então, assim, é inúmeras formas de você ganhar dinheiro com a internet. Graças a Deus, eu tenho um bom planejamento. Tem mês que eu não tenho nenhuma publicidade a mais, assim. Então, eu consigo me virar com as fixas ou com o dinheirinho que eu guardei no outro mês. Então, a gente sempre tem que planejar isso e sempre tem que ter em mente que amanhã você pode, sei lá, não ter mais trabalho. Então, o que você vai fazer, entendeu? Então, eu espero que tenha dado para entender e que tenha inspirado vocês, sabe? Poxa, eu comecei do nada, assim, nem saber que podia ganhar dinheiro. E hoje em dia eu consigo me sustentar com o dinheiro da internet. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!